Fala pessoal, tudo bom? Estava vindo trabalhar hoje e durante o caminho eu vim pensando da onde veio o nome Conexão Stoss? Por que a conexão tem esse nome? Então eu resolvi pesquisar e vi numa página no Wikipedia que ele tem esse nome porque o criador dessa conexão Stoss se chama-se Carl Augusto Guido Stoss. Então esse cara viveu aí no final do século XIX e em 1890 ele patenteou essa conexão que a gente utiliza bastante na área de combate a incêndio. E quais são as vantagens que essa conexão tem em relação, por exemplo, conexões roscadas? Então eu vou mostrar uma conexão aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Bom, isso aqui é uma conexão de rosca para colocar em hidrante. Aqui você, no caso, conectaria sua mangueira ou seu derivante de 2,5. E aqui, quais são as vantagens que essa conexão tem? Primeiro, ela tem um engate rápido. Então através desse gancho e do suco que você vai encaixar onde você quer justamente fazer a conexão, isso promove um engate rápido. Outra coisa também, ela possui essa gacheta interna que justamente impede vazamentos vazamentos e aí possui uma boa estanqueidade. Outra vantagem também é que em relação a conexões roscadas, ela possui bem menor desgaste em relação à conexão roscada. E a sua fabricação também, já que você tem somente um gancho e um suco aqui nesse flange. Muito mais rápido para você fazer através de processos de forja ou ainda de processos de fundição. Então, essas vantagens fazem com que esse tipo de conexão ele seja muito utilizado aqui no Brasil, inclusive a gente tem normas, mas também basicamente utilizado em toda a Europa e alguns estados nos Estados Unidos. Beleza? Então essa aí foi minha descoberta do dia, eu não sei se vocês sabiam disso, mas eu vim aqui trazer através desses stories aqui para a página. Tá massa? Forte abraço, pessoal. Tchau.